Baleias de dores, bom demais da conta por aí? Vamos para as nossas notícias desse sábado sobre Shiba Inu e várias outras criptomoedas? Enormes baleias de chip movimentam 130 milhões em meio ao lançamento do Shibarium. Shiba Inu, por que o lançamento do Shibarium falhou em mudar as coisas? Baleia de Shiba Inu transfere 4.6 trilhões de tokens após 24 horas de custódia. Bitcoin, entenda o porquê da queda violenta e o que vem a seguir. Baleia de Shibarium Bitcoin, entenda o porquê da queda violenta e o que vem a seguir. Elon ou Evergrande? Ou algo completamente diferente. Especialistas compartilham o que causou o crash do Bitcoin na quinta e o que esperar. O Bitcoin vinha se mantendo relativamente estável por semanas, até quinta-feira 17, quando rapidamente caiu para as mínimas não vistas em dois meses. A maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado no momento da escrita estava sendo negociada a 25.969 por moeda, de acordo com os dados da CoinGecko, marcando uma queda de mais de 11% nos últimos sete dias. Ainda está em cima de um ponto mais baixo atingido na quinta-feira 25.649, mas ainda bem mais abaixo das máximas acima de 31 mil dólares atingidas em maio. Então, após um período de pouca volatilidade de meados de junho até agosto, o que causou o crash repentino na quinta-feira dia 17? Grande parte disso tem a ver com a economia mais ampla, incluindo a regulamentação americana e a incerteza dos investidores institucionais, bem como a baixa liquidez disseram especialistas a Decrypt. De acordo com a empresa de dados Keiko, a liquidez no mercado de Bitcoin vem diminuindo há algum tempo em grandes exchanges, como Binance e Coinbase. Isso significa que quando grandes detentores desejam mudar suas posições, o restante do mercado sentirá, e eles se sentirão mesmo. Em um momento, o Bitcoin perdeu 7% de valor em 20 minutos. Não sabemos quem vendeu Bitcoin desencadeou essa liquidação em cascata, mas é menos provável que sejam os mineradores ou investidores dos Estados Unidos. A liquidação em cascata de mais de 1 bilhão foi causada por investidores assustados, também os principais querendo transferir os riscos após a notícia do que o grupo imobiliário chinês Evergrande havia entrado com o pedido de proteção de falência do capítulo 15 em Nova Iorque. Imobiliários e problemas no setor imobiliário podem se espalhar para outras partes da economia, diz Bob Bodley, CEO do mercado Originals Bionic. Ele observou que a falta de liquidez no mercado e os preços se movendo de um lado para o outro também contribuem para o crash repentino. Enquanto isso, ele classificou um relatório do Wall Street Journal de que a SpaceX de Elon Musk havia registrado o valor de suas posições em Bitcoin como um rumor, mas logo todo mundo estava falando sobre isso. Ele disse que isso pode ter contribuído para a queda nos preços. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, ajudou a impulsionar uma alta do mercado em junho quando apresentou um pedido para um fundo de investimento de Bitcoin na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Os investidores estavam otimistas, mas a SEC parece não estar com pressa de aprovar qualquer uma das empresas que solicitem tal produto. A atividade de baleia SHIB aumenta quando a moeda meme cai abaixo de 00001. Vamos lá! A empresa de inteligência Blockchain Sentiment revelou um tweet ontem que Shiba Inu experimentou um aumento na atividade das baleias depois que o preço da moeda meme caiu abaixo na verdade que ganhou um zero, vamos falar assim que seja mais fácil de entender. De acordo com o post, 4,7 trilhões de moedas estimadas em 41 milhões de dólares foram movidas para uma nova carteira fria, tornando-se a 7 a maior carteira da rede. Os dados da Sentiment revelaram que o volume de transações on-chain de 7,69 trilhões de SHIB foi registrado em apenas um período de 4 horas. Curiosamente, essa é a maior quantidade de volume on-chain desde que o SHIB estabeleceu seu preço mais baixo em 9 de junho de 2023. Até o momento, SHIB estava trocando de mãos por 8,362, depois de sofrer uma perda de 24 horas superior a 9%. Essa queda no preço da altcoin quase dobrou o desempenho semanal negativo da SHIB. Consequentemente, o preço da criptomoeda caiu 17% na semana. Além disso, o nível da SHIB atingiu em 24 horas o 7,645, mas se recuperou ligeiramente. Vamos ver isso no gráfico? Eu gosto de mostrar isso no gráfico. Bom, se a gente olha aqui pelo gráfico de 4 horas, a gente vê que ela foi lá embaixo mesmo, bem lá embaixo. No dia de hoje ainda está negativo 0,32, está na contramão, né? Todo o ecossistema da Shiba Inu está na contramão do que prevê, do que está preconizando o mercado. O Ethereum recupera 1,58, Bitcoin 0,45, a ID quase 4%, GMX recupera 5%, mas essa aqui caiu pra caramba, caiu muito mesmo. A SUI recupera aí 11%, PEP 4%, só a SHIBinha que está parada ali. Mas, se a gente for analisar aqui, ela está parada porque ela está brigando com a média de 9 do 4 horas. Quero chamar a atenção de vocês, inclusive para o gráfico diário, ela, por mais que fechou um dia abaixo da linha de tendência de alta e começou lá naquele fatídico dia 10 de junho, ela ainda não perdeu o nível de preço, está brigando com a 80, por isso que não voltou aqui aos 914. Mas, se conseguir vencer a 80 no dia de hoje, pode voltar ao 914 e quem sabe continuar o seu movimento de alta. Ainda não é uma virada de tendência. Para virar a tendência para a baixa, nós precisamos perder a linha de tendência de alta, que é essa que o meu mouse está destacando para vocês aí, beleza? Bom, vamos falar de Bitcoin e aproveitar que nós estamos no gráfico. Olha, o Bitcoin deu essa queda feia, isso aqui está muito feio mesmo, chegou aqui embaixo nas mínimas, das mínimas, das mínimas, está brigando com a média de 9, chegou agora para brigar com a média de 9, do 4 horas. Pode ser que essa média vai ter força para empurrar ele para baixo aqui. Momento decisivo nesse final de semana, vamos ver o que vai acontecer para o Bitica. Vamos voltar para as notícias. Shiba Inu, por que o lançamento do Shiba não falhou em mudar as coisas? Eu acredito que não falhou, gente. As coisas sobem no boato e caem no fato. Anota essa frasezinha aí no seu caderno que você vai usar isso sempre para o resto da vida e eu tinha falado nos vídeos anteriores ao lançamento, tá? A nova solução do Ethereum foi revelada após o lançamento da TestNest de vários meses. O USP do Shiba reside no fato de usar um novo mecanismo de consenso chamado Prova de Participação, o POP, que seleciona validadores com base em suas participações em criptomoedas. Porém, logo após o seu lançamento, começaram a circular rumores sobre problemas com a ponte, causando dificuldades técnicas. Mas a equipe logo postou um blog acabando com os rumores. Ele afirmou que os problemas foram resultados do influxo maciço de transações e usuários na época que o Shiba Inu foi lançado. Eu comentei que a gente estava tentando acessar. Se você voltar na live que a gente fez logo após, eu e o Marcos, não estava dando para acessar. Estava tendo muito, muito, muito acesso, muito sobrecarregado o sistema. No entanto, o aumento de números de transações não afetou o preço da Shiba Inu. Na última semana, o preço do token caiu 15%. É lógico, o mercado todo caiu. Não tem o que se falar também nisso. De fato, apenas nas últimas 24 horas, o valor da Shiba Inu despencou mais de 7%. Mas já recuperou um pouquinho. A gente pôr lá no gráfico agora. Vamos lá no token da Shiba Inu. Vamos lá no token da Shiba Inu. E vamos ver, olha. Ela, desde quando ela fez o fundo aqui, ela já recuperou 18%. É que tem muita gente vindo cantar a queda, né? Vindo aqui cantar a queda, falando que caiu, que caiu, que caiu, que caiu, que caiu. Mas, ó, é meio do caminho. 18% para queda, 18% para alta. Tá? Praticamente no meio termo ali com relação aos últimos dias. E é isso que a gente espera que ela se mantenha, mantenha assim, assim, numa alta. E o Shiba Inu possa ir se amadurecendo, maturando. De acordo com a CryptoCant, os depósitos líquidos de Shiba Inu nas bolsas foram altos em comparação com as médias dos últimos 7 dias. Foi quando eu falei para vocês, se os depósitos voltam é porque a galera está saindo. Sugerindo que estava sob pressão de venda. Além disso, o volume de negócio da Shiba Inu aumentou quando o preço caiu. O ecossistema da Shiba está com um desempenho baixo. Acabei de mostrar isso para vocês. Aqui nós temos o seguinte. Enormes baleias de Shiba movimentaram 130 milhões de dólares em meio ao lançamento do Shibarium. Por mais que o pessoal possa falar, falar e falar e falar sobre a Shiba, mas só as grandes baleias movimentaram 130 milhões. Então, se você não está operando alavancado, cara, sossega teu facho. Espera que o momento certo vai chegar. O Shibarium está rodando direitinho. Não tem nada de errado ali. Eu acabei de acessar, acessei os blocos, mostrei tudo certinho. Já estou preparando um vídeo que quero soltar ele amanhã sobre essa formação de blocos, como é que funciona tudo ali na rede do Shibarium. Galera, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.